Ilusão Uma canção Vem de longe Como a enzão De uma pedra Que não se desfaz De há mil anos atrás E eu vou mergulhar Nas memórias De um foguetão Nas vitórias De um time qualquer Que já não joga mais Vou-te mostrar Passarelas De modo e milhar A postura de um furacão Nem precisas Parar pra entender Esta canção Sai do tédio De um rádio de pilha Nenhum prédio Tombado no chão Com raízes Cobrindo O seu relógio parado Mas não fique assustado É só um jeito de falar É só um tempo de falar Quanto mostrar a ciranda de roda no ar Com a palca e o queijo na mão Há uma banda de um coração Obrigado